O tesouro sagrado de Mary Joyce é algo capaz de controlar o mundo. Que tipo de poder pode habitar nas tumbas congeladas do castelo de Pangea? Um corpo poderoso? Um artefato capaz de apagar toda a história? Uma arma ancestral capaz de controlar os mares ou então reconfigurar o mundo? A resposta para isso está sentado no trono vazio. Quero saber mais do real poder do rei do mundo? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou trofuzar aqui com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo alguns mistérios e segredos desvendados sobre o tesouro sagrado de Mary Joyce. Em Samar, Cirurgia, Perene, Lili Nefertari e até Rox Dizzebeck. Até o final esse vídeo está muito legal. Se você é novo aqui, assiste o vídeo. Se você quiser gostar, eu peço para você inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe, né? Separa o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, tudo sobre os poderes do rei do mundo. Então vamos lá, meus amigos. Vamos começar falando aqui primeiro sobre o tesouro sagrado de Mary Joyce. No capítulo 761, Doflamingo nos diz que se ele tivesse a Opinomi, ele poderia utilizar o tesouro para governar o mundo. O que o Doflamingo está tentando dizer aqui? Suas palavras significariam que os poderes concedidos pela Opinomi são cruciais para controlar o poder desse tesouro. E especificamente, ele cita a operação de mudança de personalidade e os poderes da operação da juventude eterna concedidos pela Opinomi. Mas por que esses poderes seriam úteis para se utilizar o tesouro? Não faria sentido, a menos que tesouro seja algum tipo de coisa biológica. Já que os poderes da Opinomi são todos baseados em cirurgias. No capítulo 906, vislumbramos o tesouro neste painel. Este chapéu de palha gigante que não faz qualquer tipo de sentido. Por que o tesouro seria um chapéu? Isso traz mais perguntas do que dá respostas. E bem, Oda é um mestre na desorientação. Não acho que o tesouro seja o chapéu. Acho que o chapéu está representando algo e marcando o tesouro. Na verdade, acho que o tesouro pode ser um cadáver de uma certa pessoa que talvez tenha conexões com o chapéu de palha. Olhem onde o chapéu está sendo guardado. Está num congelador. E a única outra vez que já vimos cadáveres armazenados foi em Punk Hazard e em Thriller Bark. Ambos congelados. Um dos mistérios não resolvidos ainda que temos é após a guerra de Marineford. De por que o Doflamingo foi ordenado a matar o Gekumura. Doflamingo disse que foi ordenado por alguém acima de Sengoku. E duvido que seja o Kong. Isto sugere que o Gorosei foi quem seguiu com esse pedido diretamente que veio de ensamar. E quando o Doflamingo falhou, os representantes da Terra Santa ficaram extremamente preocupados. Chamando o Doflamingo de sem graça. E por que o governo mundial se importaria tanto com um dos Shichibukais mais fracos? É porque Moria é a única outra pessoa que vimos até agora que pode manipular cadáveres. E essa ideia se encaixaria nos poderes descritos por Doflamingo. A operação de troca de personalidade permitiria que ele transferisse para esse possível cadáver. E a operação da cirurgia para ele permitiria que ele vivesse para sempre como aquela pessoa. Inclusive vale destacar que quando vimos Nami e Sanji trocando de corpo em Punk Hazard. Ficamos sabendo que a força é de fato determinada pelo corpo e não pela arma. Ou seja, o tesouro mantém a força, o poder que pode controlar o mundo. E aqui entra o intrincado quebra-cabeça feito pelo autor. Dado que o chapéu de palha é o marcador desse tesouro. Temos uma peça e aqui começamos a juntar as outras partes. Na cena dos pôsteres de Luffy, Shira Roche e Barba Negra. Vemos eles cortados, esfaqueados. E vemos Insamar levar o Divivi. Pensativo. Isso ganhou contornos de explicação com a revelação recente de Lili Nefertari. Fato é que Lili Nefertari, a ancestral Divivi e uma das fundadores do governo mundial. Mexeu com Insamar apenas por ter seu nome citado. Apesar de algumas possibilidades, podemos afunilar nas mais próximas e plausíveis de por que isso. Insamar pode ser Lili. Insamar tinha uma proximidade com Lili, dada sua participação na fundação do governo mundial. Ou então, Insamar pode ter se apaixonado por Lili. E elas fazem sentido pelo simples fato de em se revelar ao Rei Cobra. E olhar a foto de Vivivi quase como se ele estivesse apaixonado. Apesar de One Piece não ter romances em desenvolvimento. Não ser o foco central. Temos diversas histórias de casamentos forçados. Nami e Absalom. Lola e Absalom. Sanji e Pudim. Lola e Loki. E Vivi poderia provavelmente ser a próxima nessa lista. Porque temos muitos painéis prenunciando um casamento dela. Como Cobra pedindo a Vivi para casar a caminho de Mary Joes. E o detalhe é que ele diz que ele tem uma pilha de fotos de pretendentes. Insamar tinha uma foto de Vivi. E por que eu acho que isso aqui faz muito sentido, galera? Porque nesse mesmo capítulo do Cobra falando sobre casamento. Oda fez um foreshadow. Um prenúncio que realmente aconteceu. Vemos Vivi no mirante do navio quando Igaran grita para ela descer de lá. E diz três coisas interessantes. Que um pássaro gigante poderia aparecer e levar ela para longe. Que um atirador poderia mirar na cabeça dela. E um meteoro poderia cair em cima dela. Ou seja, aqui o Oda prenunciou a situação de Vivi na Reverie. Através das preocupações de Igaran. E elas realmente se confirmaram. O pássaro monstruoso é Morgan das fake news. Um atirador certamente vai tentar render Vivi após a morte de Cobra. E o meteorito? Bem, sabemos quem resolve as coisas com o meteoro. Então percebem como as palavras aqui se concretizaram? E a foto de pretendente de um casamento anunciado faz muito mais sentido. Se você quiser adicionar mais tempero a tudo isso. Temos essa capa de Vivi. Onde tem um gato carregando uma faixa com os dizeres noiva em treinamento. Então você consegue ver onde isto pode dar. Vivi tem uma estranha semelhança com a silhueta de Lili. E Arabasta foi o único reino dos 20 primeiros a rejeitar a mudança para Mary Joyce. Se em Samai estivesse vivo naquela época. Isso teria sido quem sabe uma rejeição de Emu pela rainha. E digo mais, Lili pode ter sido uma aliada de Joy Boy. Mas acabou enganada e se arrependeu do que fez ao reino antigo. E isto pode nos dar uma primeira peça desse quebra-cabeça. O corpo embaixo do chapéu de palha pode ser o de Lili. O que poderia ter um poder absurdo. Ou mesmo quem sabe temos ali o próprio Joy Boy. Que é um poder que pode ser utilizado para governar o mundo. Dado que Doflamengo queria o que estava nessas câmaras congeladas. E certamente é pela força desse tesouro. Mas por que o chapéu de palha em uma tumba? Para lembrar que Lili morreu. E o chapéu de palha deve representar a antítese do que Insama prega atualmente. Talvez seja aqui que Insama guarda o corpo do seu antigo amor de 800 anos atrás. Temos outras variáveis bem interessantes. Que a Lili pode ter sido a usuária da Opio Opinomi. Que essa fruta é importante. Isso é fato. Principalmente para o governo mundial. Eles estavam pagando 5 bilhões de recompensa por ela. Galera isso é muito próximo do próprio Gold Roger. Vale mencionar que nos rascunhos originais de One Piece. A Gomu Gomu Nomi teria esse valor também. Mas hoje sabemos o porquê. Ela é a fruta de Nika. Uma divindade. Então não podemos descartar que Lili foi forçada a fazer a operação da juventude eterna em Insama. E é por isso que ela nunca chega a Arabasta. E seu corpo está enterrado no Jardim das Flores. Onde sua espada é colocada no chão. Ou se preferir. Uma parte que eu gosto bastante. O corpo na câmara congelada. É o corpo original de Insama. E sua personalidade foi trocada pelo antigo usuário da Opio Opinomi. E hoje Insama está a 800 anos vivo. Em um corpo que não seria seu. E seu verdadeiro poder está guardado naquela tumba. Agora eu queria confundir até mais as coisas. Estamos muito focados aqui em Lili e Insama. Mas e se o Oda fizesse uma baita reviravolta. De que essa sombra de Insama que vemos. É na verdade o corpo de Rox de Zibak. Eu não acho que o Oda inseriu essa figura. Para ficar perdidas em memórias, flashbacks e silhuetas. Mas também entendo que é muito difícil trazer uma figura tão poderosa. Que foi preciso Garp e Roger unidos para vencer. Mas e se durante o ataque de God Valley. Insama pode ter sido ferido. Atacada e em último recurso sua personalidade foi trocada com Zibak. E atualmente Insama permanece vivo. Mas no corpo do pirata mais poderoso do mundo. Seria poeticamente agridoce que Zibak realizou o seu sonho de ser rei do mundo. Mas que na verdade quem está no comando é essa entidade. E por isso o governo mundial queria a Opio Opinomi. Para voltar Insama para o seu corpo original congelado. E porque eu acho que isso faz muito sentido. Do Flamingo, Barba Negra e Lau citam a cirurgia perene. Mas qual a sacada? Vimos que Kaku e Califa descobrem só os poderes das suas frutas. Depois de consumirem. A não ser que ela esteja na enciclopédia de Akumalomi. Não tem como saber quais os poderes de um fruto. E o Oda não se incomodaria em mencionar a Operação da Juventude Eterna. Se ela já não tivesse sido utilizada em alguém. Afinal como alguém saberia sobre o poder dessa fruta de outra forma? A Lau não tem ideia de como usar seus poderes depois de ter consumido esse fruto. Então isso é muito significativo. Porque simplesmente significa que esse poder específico é conhecido pelo mundo em si. Tal operação já deve ter sido realizada no passado. Então essas conexões podem fazer muito sentido. Inclusive muitas pessoas até acreditam que o Lau está destinado a utilizar a Opio Opinomi. Para realizar a cirurgia perene em alguém e dar sua vida em troca. No entanto eu não acredito nisso. Eu posso ver diretamente a cirurgia perene sendo realizada no século perdido. Deixando o Lau vivo até cumprir seu propósito de saber o que é a verdade dos D. No entanto a grande diferença é que o Lau poderia em tese remover a cirurgia perene de Insama. Fazendo uma operação reversa. E tornando o maior poder do mundo em algo vulnerável. Com isso alguns fragmentos começam a se juntar em apenas uma peça. Legal isso né galera. Eu realmente acho interessante essa coisa do tesouro sagrado ser um poder capaz de controlar o mundo. Só que o Oda ele deixa essas migalhas de estar numa câmara congelada. E já vimos lugares parecidos mas que abrigavam corpos. Então tem um corpo ali? É de Lily? É de Joy Boy? É de Gold Roger? É o corpo de Insama original? Muitas perguntas, poucas respostas. Mas o que está guardado ali de fato é algo capaz de virar o mundo de cabeça para baixo. Talvez não de uma forma mais boa como o Roger e o Luffy querem. Tem alguma ideia do que é o tesouro sagrado de Mary Joyce? Compartilha aqui. Tem uma teoria sobre Lily Nefertari em Insama? Manda aí galera. Vamos compartilhe as suas teorias. E se você gostou desse vídeo faz o que? Deixa um like. Tá bom? Até a próxima. Valeu por assistir. Tchau. Tchau. Tchau.